E a Prefeitura de Paranavaí lançou nesta quinta-feira mais um boletim epidemiológico com dados relacionados aos casos confirmados da dengue no município. De acordo com informações da Prefeitura Municipal, somente de quinta-feira até hoje foram registrados mais de 200 casos confirmados no município. Número um tanto quanto preocupante. De acordo com o boletim, desde o dia 1º de agosto do ano passado até esta quinta-feira, 4 de abril, o município notificou 7.381 casos suspeitos da doença. Deste total, 4.638 casos foram confirmados, 2.691 descartados e 52 casos estão sob suspeita, aguardando resultados. Inclusive, três mortes por dengue foram registradas e confirmadas no período e outros dois óbitos suspeitos de terem sido causados por dengue estão sob investigação. Lembrando que os números são contabilizados a partir do dia 1º de agosto do ano passado, seguindo o ano epidemiológico estabelecido pela Secretaria de Estado da Saúde. E pensando justamente nesses números elevados de confirmações no município, é que a Prefeitura instituiu o dia D. Esse dia D vai ser realizado nesta sexta-feira em todas as escolas municipais com atividades voltadas para os alunos. De acordo com informações da Prefeitura, alunos das turmas do 3º, 4º e 5º ano das escolas municipais, além das turmas de dois centros municipais de educação infantil, vão participar então amanhã desse dia de combate à dengue. Cada turma preparou uma ação especial para realizar no bairro, ali no entorno da instituição de ensino, com entregas de panfletos, luvas, saco de lixos, caminhadas de conscientização. Também serão feitas arrastões de vistoria ao redor da escola na vizinhança e também entregas de amostras de repelentes feitos pelos alunos. Ainda segundo a Prefeitura, o evento começará a partir das 8 horas da manhã em todas as escolas e centros municipais de ensino da cidade. Aprende a Prefeitura